Fala, meus consagrados! Boa noite e bem-vindos ao Ita Esporte. Quartou aqui na Rede Ita e a gente já está te convocando, esperando a sua participação pelo número mais tradicional da TV paraibana. 98216-6238 é a maneira que você aparece no nosso telão, que você interage com a gente. Hoje tem muito assunto, falar da novidade no Serra Branca, a gente vai falar de jiu-jitsu também. Tenha as suas fotos, você que enviou foto para a gente, vai aparecer no nosso quadro Você no Ita Esporte e falar bastante de futebol. Inclusive, teve jogo da segunda divisão do Campeonato Paraibano na tarde de hoje e você vai conferir resultados e classificação com a gente também. Falar de Campeonato Brasileiro, é claro. Bom, a gente começa trazendo uma notícia de agora à tarde, hein? O Serra Branca anunciou o doutor Diogo Vilar como responsável pelo seu departamento médico. Ele tem 40 anos de idade, né? O doutor Diogo é coordenador da pós-graduação em Medicina do Exercício e do Esporte da Unifacisa e ele é também o responsável e médico pelo basquete Unifacisa. E agora vai também fazer esse trabalho no Serra Branca, um trabalho de referência, né? O doutor Diogo, que também é coordenador do Programa de Reabilitação Cardiopulmonar da Fundação Pedro Américo, aí muito sucesso para o doutor Diogo Vilar. Bom, você que mandou foto para o nosso programa, aquele registro que a gente sempre pede, né? Aquela selfie marota, vai aparecer agora na nossa tela. É o seu momento. É você no Ita Esporte. Apozeiro mandou essa foto aí, ó. Grande Augustão. Aí o Beto Vidal, rapaz, esse é o nome de traque, hein? Seu Clóvis Barros está aí com a gente também, ó. Pô, seu Clóvis é parceiro. O Fábio de Puxinanã, grande Fábio. Seu Lúcio Galdino, quanto tempo, hein, seu Lúcio? Vive lá no Bar do Ferro do Ingolmar. O Marcílio Souza, que é aqui do Catolé, ó. Tava ligado com a gente, Renanzinho, com a camisa do Vasco, hein? Ó, a galera já tá aqui, bonita, aí acompanhando. Grande Renanzinho, sempre participando aqui do nosso Ita Esporte. Bom, paraibanos disputaram o Sul-Americano de Jiu-Jitsu no início desse mês. E o Davidson Vitor vai trazer mais detalhes pra gente. Pode colocar na tela. Medalhas pra envergar varal. Foi assim que a Paraíba voltou do Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu, que aconteceu em Barueri, no interior de São Paulo, agora no início do mês de setembro. E os alunos do professor Nito Marley, da Academia ZR Team de Campina Grande, fizeram bonito. O faixa roxa natural de queimadas Eduardo Barros, o macarrão de 22 anos, conquistou a medalha de ouro na categoria meio pesado. Treinei bastante, né? Treinei duro bastante. Não tava, assim, desacreditado, porque quem tem que acreditar em mim sou eu mesmo, né? A primeira pessoa que tem que acreditar sou eu mesmo. Mas foi um campeonato bastante duro, cinco lutas. Cada luta, quem tava assistindo ali via que cada luta era como se fosse a última da minha vida. Eu queria ali e queria tudo, né? Pra chegar no pódio. Além de Eduardo, o experiente Tony Ebert, de 42 anos, que é natural de Lagoa Seca, subiu ao pódio. Ao ficar na terceira colocação do sul-americano, na faixa preta, categoria peso pena. É um evento muito difícil, muito duro. É o segundo maior evento do Brasil, né? Tirando o brasileiro, é o segundo maior evento do Brasil, é o sul-americano. Ele tem um índice muito alto, tanto em termos de ranqueamento, quanto também em termos de... Ele até dá um índice pra o Boas Atletas, né? Pra muitas categorias. Como o nosso amigo Eduardo aí, ele agora conseguiu o índice pra adquirir o Boas Atletas. Que é... São os três maiores eventos que acontecem no Brasil. É brasileiro, sul-americano, internacional de máster. Pra minha categoria, é na faixa preta. Com os resultados obtidos no sul-americano, tanto o Eduardo como o Tony conquistaram índices para a disputa do campeonato europeu. Que vai acontecer ainda esse ano, em Roma, na Itália. Mas pra chegar lá, precisa finalizar mais um adversário. As dificuldades de custeio. Pra quem compete, sabe que os gastos são bastante grandes. Até pra uma competição nacional aqui em São Paulo, já sabe que é grande. Imagina pra uma competição como o europeu, né? Aí a gente tá lutando bastante pra contar esse patrocínio. A minha maior meta agora é o Boas Atletas, né? A gente tirar do bolso da gente é muito difícil. Não tem condições de a gente ir pra um evento desse com recursos próprios. E assim, a gente depende geralmente de outras pessoas, de governo do estado, prefeitura, secretário, secretaria de esporte. Pra gente conseguir esse objetivo e trazer um resultado bom pra nossa Paraíba, né? Por conta da falta de recursos, muitos ficam pelo caminho. Mas para os atletas da ZR Team, desistir não é opção. A ordem é trabalhar forte e manter a tradição da Paraíba na arte suave. A gente sabe que não é fácil, né? O grande empecilho ainda continua sendo apoio, patrocínio, né? Eu queria agradecer imensamente aos que puderam ajudar meus atletas, né? O Tony, com a prefeitura de Lagoa Seca. E o Eduardo Barros, com a prefeitura de Queimadas. Carlinho, Tião, o pessoal da Sedu, que fizeram um trabalho maravilhoso. E realmente a gente agradece, porque é muito difícil, né? Quantas vezes eu já tirei do bolso, já... Não, não, a gente não conta as vezes que a gente se esforçou pra levar essa galera. Mas é o que eu sempre digo, campina um celeiro de grandes atletas, grandes campeões. O que falta na realidade um pouco é o incentivo, né? Mas a gente tá aí guerreando e a gente não desiste não, a gente é brasileiro. Parabéns aí pros nossos guerreiros, então. Muito sucesso na jornada que não é fácil. Ser atleta no Brasil não é fácil, principalmente dos esportes de combate. Mas é claro que a gente sempre fica na torcida com as portas abertas aqui na Rede Ita. Hora de trazer a sua participação no nosso programa. Se mandou mensagem, você vai brotar aqui nesse telão, hein? Então vamos ver quem tá ligado aqui no nosso Ita Esporte. Pode subir na tela. Lígia, Fábio e Braz. Já estamos com saudades, Mamute. Te amamos. E o cuscuz de Dona Socorro é tua cara. Obrigado aí. O cuscuz dela é bom demais, ó. Mandar um beijo pra Lu também, pra filha da Dona Socorro e pro Berg. Ó, Valkyria Simplício. Ai, que pena, Mamute deixando a Rede Ita. Mamute passou a fazer parte da nossa família. Conhecemos pessoalmente, uma pessoa incrível, com humildade. Deus abençoe grandemente você e sua família. Saudade. Obrigado, Valkyria. Foi um prazer aí fazer parte aqui desse grande projeto. Mais uma. O Jura da Isandala. Boa noite, Mamute. Você fez história em Campina Grande. A galera do Milan da Zona Leste vai sentir sua falta. Tamo junto. Obrigado, Jura. Jura aí. Sempre acompanhando também a nossa programação. Um abraço pra ele aí. Mas vocês vão ficar bem acompanhados aqui também. Bom, a gente vai pro intervalo rapidinho. Na volta do intervalo a gente vai falar de Paraibano Sub-15, segunda divisão, falar de Botafogo e falar de 13. Então segura aí e daqui a pouquinho eu tô de volta. Fala, meus consagrados. Estou de volta pra aqui nos estúdios da Rede Ita, esperando você participar. Em 98216-6238. É a maneira que você participa do nosso programa. Ó, ontem aconteceu a final do Campeonato Paraibano Sub-15. O VF4 venceu o 13 lá no Estádio Amigão por 2 a 1 e foi bicampeão da categoria. Caíque e Nicolas foram os responsáveis aí por anotarem os gols da equipe de João Pessoa. Na primeira partida a gente lembra que o placar foi 0 a 0. Parabéns aí pro VF4. Bom, jogos de hoje e amanhã da segunda divisão do Campeonato Paraibano. Hora da gente colocar a nossa agendinha aqui. Vamos ver aí. Ó, hoje confiança 5 a 1 no esporte, meu irmão. Que isso, hein? Tá passando carro. Confiança de Sapé. Sapé, terra da nossa Bruna Moraes. Ó, em andamento tem Pombal e Desportiva Guarabira. Lá no José Cavalcante. O jogo começou às 19 horas. E amanhã, dois jogos. Aqui no Amigão, às 3 da tarde, tem Picuiense Sabugi. E às 19 horas, lá em Patos, né? Lá no José Cavalcante, tem Esporte de Patos e Atlético de Cajazeiras. Inclusive aí, é o líder da segunda divisão do Campeonato Paraibano no momento. Vamos colocar a classificação. Já falando em líder, hora de colocar a classificação aqui também. Bom, 16... Ó, o Confiança encostou, hein? Tá cheirando no cangote do Trovão. Trovão com 16, Confiança com 15, Esporte de Patos com 14, Pombal 13, Spartax 12, Picuiense 11. Essas seriam as seis equipes que se classificariam para a próxima fase da competição. Minha Desportiva Guarabira está aqui também se aproximando da zona de classificação. Vocês estão vendo aqui. Tá em 7, 10 pontos. Cuida que vai chegar, hein? Esporte de Lagoa Seca com 8 pontos. E o Sabugi parece que já deu a mão para Perelima, né? E vai descer para a terceira divisão do Campeonato Paraibano. Vamos falar agora de Série C, né? No Botafogo, o técnico Felipe Surian não poderá comandar a equipe no jogo contra o Volta Redonda. E além disso, a torcida está fazendo uma campanha para ter público zero. A gente vai conferir os detalhes agora. Aconteceu ontem um julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva e o técnico Felipe Surian pegou dois jogos de suspensão. Um já cumprido na derrota para o Paysandu no Almeidão. Mas o outro jogo terá que ser cumprido diante do Volta Redonda no próximo sábado, também no Almeidão. Essa suspensão se deu justamente na partida contra o Volta Redonda no Rio de Janeiro, quando Surian foi expulso pelo árbitro Paulo Henrique, que colocou na súmula agressões verbais por parte do técnico botafoguense. Além disso, as torcidas organizadas do Belo publicaram uma nota comunicando que devido aos péssimos resultados apresentados pelo clube nesta importante fase da Série C e a péssima gestão feita pela diretoria até o momento, a torcida não se fará presente para o jogo do próximo sábado diante do Volta Redonda no estádio Almeidão. Com todo o respeito para a torcida do Botafogo, o time tem dois jogos pela frente. Se vencer os dois, só para a Série B do Campeonato Brasileiro. E só tem mais um jogo em casa, que é esse contra o Volta Redonda, do torcedor que está fazendo campanha para ter público zero, desculpa. Desse jeito, o Botafogo não vai sair dessa situação nunca. Depois de ter acertado com o técnico William de Matia, o 13 vai contar também com o volante Roberto para a próxima temporada. A diretoria Alvinegra, através do gerente executivo Joba, confirmou o acerto com o Roberto e com o goleiro Igor Rayan. Estão em conversas avançadas. A gente lembra que o Igor Rayan realmente fez uma temporada incrível. Esse é o Roberto, o bigode do Roberto, hein, meu irmão? Parece o Leôncio, né? Quem assistiu o Pica-Pau vai lembrar. Roberto jogou demais no Campeonato Paraibano, já está confirmado. E o Igor Rayan, possivelmente, aí nos próximos dias, será confirmado também pelo 13. Hora de trazer as últimas participações aqui de você que mandou mensagem pelo nosso WhatsApp. Mas amanhã a gente está de volta, hein? Vamos lá, então. Vai quem está participando aqui. Ó, Noelder. Boa noite, galera da Rede Itamamut. Que Deus te cubra de bênção, vai fazer falta nas nossas noites. Obrigado, meu irmão. Valeu aí. Obrigado pela mensagem de carinho. Só me seguir lá no Instagram, hein, Leandro Mamute, para continuar me acompanhando lá, mandando mensagem, trocando ideia. Rafa Costa, Mamute é um profissional de uma competência incrível. Obrigado por todas as oportunidades dadas. Que Deus continue te abençoando. Parabéns você, Rafa. Você é um cara que mereceu, né, todas as oportunidades. E eu fico feliz de ter contribuído de alguma maneira. E aí, o Jusenildo Queiroz. Mamute, nós vamos sentir a sua falta, da sua alegria contagiante, que só você tem. Já estamos sentindo a sua falta. Obrigado, Jusenildo. Mandar um abraço também para o José Diniz, meu amigo, pai do Felipe Lemos, rapaz. Grande parceiro que eu fiz aqui em Campina Grande também. Um abraço, é. Saudade de você. Só mais essa, ou Hilton. Não é o Hilton aqui do nosso estúdio, não. É Hilton. É o nome daquele zagueiro brasileiro que joga lá na França. Ó, boa noite. Passando para desejar muito sucesso, a Leandro Mamute, Campina Grande. Vai sentir a sua falta. Abraço. Obrigado, Hilton. Valeu. Bom, nosso programa está chegando ao final, mas amanhã eu estou de volta às sete da noite para trazer mais informações, mais notícias da nossa Paraíba para você que acompanha aqui o Ita Esportes. Ó, beijo gordo. Estou indo nessa. Mas amanhã eu volto por aqui, hein. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri